Perigo nas rodovias federais. Cresceu em 46% o número de motoristas flagrados dirigindo bêbados. Os dados comparam o mesmo período de 2019 com o ano passado. Dentro deste carro, numa rodovia em Goiás, um copo cheio de bebida e mais essa garrafa de vodka. O bafômetro apontou 0,44% de teor alcoólico e o motorista foi preso. Infelizmente, o trânsito é o fator que mais mata os jovens no Brasil. Nós, brasileiros, tendemos a respeitar a legislação apenas quando dói no bolso ou na cadeia. Os números mostram que cresceram em 46% os flagrantes de embriaguez nas BRs neste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse motorista bebeu tanto que não conseguia parar em pé. O teste mostrou 2,0% de teor alcoólico. Ele também foi para a cadeia. E mais um flagrante, desta vez um caminhoneiro. 0,92%. Dentro deste carro, o motorista desacordado. Na porta, uma garrafa de cerveja, mais essa lata e ainda uma caixinha. O motorista soprou. Pode pôr mais força. O bafômetro revelou 0,99% de teor alcoólico, do acostamento direto para a cadeia. Para a Polícia Rodoviária Federal, esse número de motoristas que beberam e pegaram a estrada é alarmante. E agora, essa preocupação é ainda maior, porque é período de férias e também de festas de fim de ano. É época em que mais motoristas costumam beber e sair dirigindo. Para tirar de circulação quem insiste em desrespeitar a lei, a PRF começou uma operação rigorosa neste fim de semana. São mil novos bafômetros pelas rodovias do país. Os mais modernos que existem. Basta um leve sopro sem colocar a boca no equipamento. A pessoa perde toda a sua capacidade psicomotora, os seus reflexos. Então, para ela pegar uma rodovia e fazer, mesmo que seja um percurso pequeno, isso é muito perigoso. Não importa o teor de álcool detectado. A tolerância é sempre zero. Com multa de R$ 2.934 e suspensão da carteira por 12 meses. Se o bafômetro apontar mais que 0,34, o motorista é preso. Se ele quer dirigir, ele não pode beber. Se você for beber, a probabilidade de ser flagrado na fiscalização vai ser muito grande. É brincadeira isso, né? A pessoa coloca em risco, né? Sua própria integridade de todo mundo. E, ó...